Enigma do Oriente Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui, graças a Deus Sejam bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente Jardim Antimão, peço a todo mundo que contribua com o canal deixando o seu like Ativando o sininho e se inscrevendo, tá bom? O nosso tema de hoje é quais são os pensamentos, os sentimentos e a atitude da pessoa que você gosta em relação a você Quais são os pensamentos, sentimentos e a atitude da pessoa que você gosta em relação a você, tá bom? Opção 1, pai algum, para quem já teve algum relacionamento com essa pessoa Opção 2, pai Oxóssi, para quem nunca teve nada Opção... não, vamos lá de novo Opção 1, pai algum, para quem já teve alguma coisa Opção 2, pai Oxóssi, para quem também já teve alguma coisa com essa pessoa Opção 3, oba luaê, para quem nunca teve nada com essa pessoa Opção 4, pai Xangô, para quem também nunca teve nada com essa pessoa É uma amizade nova, uma amizade antiga, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Tinha acabado a promoção, mas vocês pediram, então a promoção vai continuar, tá bom? Lembrando, são 5 perguntas, onde a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual Especialidade também na área amorosa, né pessoal? E vou dar início para o vídeo não ficar tão comprido Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, ok? Quais são os pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa Em relação a você no dia de hoje Canal Enigma do Oriente Quero mandar um abraço para todo mundo que está compartilhando o vídeo De todo mundo que tem se inscrito no canal, tem participado O pessoal de Florianópolis, Porto Alegre, Santa Catarina Pessoal do Acre, Roraima BH Espírito Santo Muita gente compartilhando os vídeos Bahia, Salvador Recife, Maranhão, Acre Rio de Janeiro e Grande São Paulo Pensamentos e Sentimentos dessa pessoa em relação a você Lembrando que a opção 1 são para pessoas Que já tiveram relacionamento com essa pessoinha aqui, tá bom? Mentalizar a pessoa, trouxe a pessoa para a mesa de jogo Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Os pensamentos, os sentimentos E agora vou tirar a atitude, vou colocar a atitude aqui, ó Para não ficar fora do campo de visão Então vamos botar aqui, ó, para ficar bonito Os pensamentos aqui Aqui os sentimentos desse Exu E aqui os... A ação Pensamentos, Sentimentos e Ação Canal Enigma do Oriente Para você que escolheu a opção número 1 do nosso querido Pai Ogum, tá? Vamos ver aqui quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você no dia de hoje Lembrando, você que já teve alguma coisa com essa pessoa Essa pessoa aqui do número 1 do Pai Ogum Hoje o pensamento dela em relação a você É um pensamento que ela tem que fazer escolhas, né pessoal? É uma pessoa que tem paixão por você Só que essa pessoa sabe que tem que superar algum tipo de desafio Vejo eu que essa pessoa aqui hoje Em relação a você, os pensamentos dela São pensamentos querendo uma nova oportunidade, tá bom? Vejo aqui também que na linha de pensamento essa pessoa tem amor por você Provavelmente essa pessoa tem alguém que não é feliz Por isso ela lembra muito de você E o desejo dela realmente seria estar com você Mas essa pessoa aqui errou com você Vejo aqui também que na linha de pensamento essa pessoa Sabe que vocês têm uma conexão muito forte Essa pessoa sabe que precisa tomar algum tipo de decisão Se ela quiser sim regressar pra sua vida, entendeu? Eu vejo aqui que vocês têm uma ligação muito forte Muita gente já viveu com essa pessoa em outras vidas, tá? E eu vejo aqui essa pessoa tomando hoje na linha de pensamento Ela tendo um sentimento muito forte por você Mas é uma pessoa que não consegue tomar atitude Ou não pode tomar atitude, tá bom? Os pensamentos dela em relação a você são esses Essa pessoa num pensamento tem amor por você, tá? E gostaria de estar com você Mas por algum motivo Essa pessoa sabe que um vai ter uma oportunidade pra vocês ainda Pela ligação que vocês têm Por quê? Quando você pensa nessa pessoa Essa pessoa também está pensando em você Você acaba puxando ela Sentimentos O que essa pessoa sente em relação a você? Gente Aqui aconteceu alguma situação Onde houve uma mudança muito rápida E com isso houve uma separação Mas aqui existe sentimento sim, tá? Essa pessoa tem uma paixão Tem amor por você Sabe que errou Tem um arrependimento, tá? Por ter errado com você E essa pessoa Ela tem muito desejo por você Tem amor Tem paixão E tem desejo de se movimentar De se movimentar Pra tentar resolver essa situação Só que essa pessoa Ela precisa tomar força e coragem E ela está tomando, tá gente? Eu vejo ela se organizando Pra poder assim Tomar algum tipo de atitude Em relação a você Mas eu vejo que essa pessoa Ela está buscando forças, tá bom gente? Pra poder agir Ação O que essa pessoa aqui vai fazer? Como eu falei pra você Essa pessoa está afastada Pela mente de você, tá? A pessoa te ama sim Vocês estão distantes Ela não consegue esquecer O passado que teve com você, tá? É uma pessoa que realmente Ela acredita muito numa transição Aonde ela vai poder trazer Uma reparação Por todo o mal que ela te fez, tá? Ela sabe que não foi honesta com você Em alguma situação Sabe que errou Porém eu vejo ela Regressando na sua vida ainda Pra vocês poderem acertar O que foi O que houve entre vocês, tá? Ela está pensando com calma e com clareza Ouvindo a voz da intuição Pra poder tomar o impulso Em relação a você Ela sabe que precisa realmente Esperar um pouco, tá? E ela sabe que Quando ela se movimentar Vocês vão ter êxito Por quê? Repetindo A conexão de vocês é muito forte, tá gente? Essa pessoa aqui É uma pessoa que está buscando equilíbrio É uma pessoa egocêntrica É uma pessoa que acha Que tudo tem que ser do jeito dela Mas até isso ela está melhorando Por quê? Você faz falta na vida dessa pessoa E essa pessoa pretende sim Se organizar Pra agir com responsabilidade E segurança E com isso buscar uma harmonia Com você, tá bom? Esses são os pensamentos Os sentimentos E a atitude dessa pessoa No dia de hoje Em relação a você Que escolheu a opção 1 Do nosso querido e poderoso Pai Ogum Salve meu Pai Ogum Lembrando É uma tiragem pra várias energias Portanto Se não combinou Com a sua realidade Com a sua energia Faça uma consulta Com a sua energia Ou faça Ou participa da promoção Pra quem não pode pagar Uma consulta É um valor simbólico Tá bom? Resposta via gravação Pelo WhatsApp Fazemos Fazemos E desfazemos Qualquer tipo de trabalho É especialidade Na área amorosa Tá bom, gente? Quero mandar louco Pra Portugal México Suíça Japão Holanda Alemanha Pessoal do Paraguai Uruguai Muita gente Argentina também Muita gente participando Do canal Graças a Deus Graças aos guias O canal já é uma realidade Graças a vocês Que aqui estão Tá? Vocês que gostam do canal Gratidão Vocês que não gostam Tomei minha gratidão Tem gente que não gosta ainda Pessoal Fazer o que, né? Mas temos que respeitar A falta de 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 Sei lá A falta de carinho Esse é o canal O Enigma Durente O importante é que vocês gostem O resto tá ótimo Quem tá gostando desse canal Quem tá gostando da tiragem Deixa o coraçãozinho aí Tá bom, pessoal? Eu tenho Eu tenho feito as orações aí Tá? Pro pessoal que bota o nome No comentário Se você quer oração A opção 2 É o Pai Oxóssi Tem o Pai Ogur Deixe nos comentários aí, tá? Para que a gente possa Fazer oração com o seu nome Tá bom? Opção 2 Pra quem já teve Algum tipo de relacionamento Com essa pessoa Quais são os pensamentos Sentimentos E a atitude dessa pessoa Em relação a você No dia de hoje Mentaliza essa pessoa E vamos descobrir Quais são os pensamentos Os sentimentos E a atitude dessa pessoa Que ela vai fazer Em relação a você Traz a energia dessa pessoa Pra cá, por favor Os pensamentos Os sentimentos Os sentimentos E a atitude Dessa pessoa Em relação a você Olá, meus amigos Ele tá imitando Ele tá imitando Ai, ai Deixa quieto Olá, meus amigos Vamos lá, pessoal Esse é o canal Aligma do Oriente Opção 2 Do nosso querido Pai Oxóssi Quais são os pensamentos Dessa pessoa Que você já teve Em relação com essa pessoa Você já teve Em relacionamento Com essa pessoa Você está aqui Pra saber Quais são os pensamentos Desse ser humano Em relação a você No dia de hoje Essa pessoa Quando pensa em você Ela tenta buscar Um equilíbrio Pra vida dela Ela relembra Das coisas Que vocês passaram Vocês tem uma ligação Muito forte também Aqui saiu Alguma coisa De vidas passadas Uma ligação Veja que essa pessoa Hoje tá muito Na honestidade Tá muito na lógica Ela tá buscando Realmente Viver a vida dela Na verdade Porque há muito Arrependimento E quando ela busca O lado dela De O lado dela Lógico Ela lembra de você Com sentimento Com amor Com sabedoria E sabe que precisa Consertar algum erro Que cometeu com você E essa pessoa Na linha de pensamento Tem Tem na mente dela A vontade De tomar uma atitude Para poder ir até você Para que vocês possam Ter uma conversa Para solucionar Um problema Tá pessoal Um problema Que ocorreu entre vocês E ela precisa Ter uma conversa Franca Para poder esclarecer Alguma coisa A energia Dos pensamentos Dela De esclarecer Alguma coisa Com você E você Vá meu querido E na linha De sentimento Na linha De sentimento Esse ser humano Tem um apego A você Muito forte Tá gente E não te esquece De jeito nenhum Também você tá fazendo Uma curma Você tá fazendo Orações É como uma pessoa Fica doida Essa pessoa Que não te esquece De jeito nenhum Tem muito desejo Quer fazer amor Com você Quer trazer uma segurança Para a sua vida Novamente Essa pessoa Está afastada De você Mas ela quer Vim para ter Alegrias Felicidades Bons momentos Ao seu lado Tá gente E veja essa pessoa Aqui com muita Positividade Com um sentimento Muito bom De poder voltar Regressar Para os seus caminhos É uma pessoa Que quando pensa Em você Ela fica alegre Fica feliz Apenas em saber Que você Está aí Saber que ela Já passou Na sua vida E saber que ela Deseja Ainda Regressar Para a sua vida Ego Silva E o que Essa pessoa Pretende Bom Essa pessoa Na linha de atitude Na linha da ação Ela tem a pretensão De ter sucesso Na ocasião Tá Onde ela vai fazer Se permitir Te vivenciar Vim até você Para poder ter Uma ocasião Inesperada Para poder ficar Com você Ou se reaproximar Eu vejo que vocês Têm uma conexão Muito forte De vidas passadas E essa pessoa E essa pessoa Tenha a pretensão De ter uma nova Oportunidade Com você Aonde ela possa Ter plenitude E sucesso Vejo aqui Que essa pessoa Aqui Está afastada De você Tá É uma pessoa É uma pessoa Que vai sim Por causa Do apego Lembra do apego Do apego Vai agir Ela não consegue Te esquecer Fica recordando Tem saudade Que é uma harmonia Com você Veja essa pessoa Aqui Indo até você Te procurando Para poder realmente Te pedir desculpa Porque hoje Ela se encontra Arrependida Dessa separação De ter feito Alguma coisa Relacionada A você Que você realmente Não gostou Mas eu vejo aqui Uma energia De uma reaproximação Para essa pessoa Aqui Dessa pessoa Em relação a você Para ela te pedir Desculpa Para ela tentar Realmente Consertar Reparar Algum tipo de erro Que vocês tiveram aí Tá bom? Lembrando É uma tiragem Para várias energias Portanto Se não combinou Com a sua energia Faça uma consulta Particular O WhatsApp Está aqui Tá bom? É... Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho E temos uma promoção Para quem é inscrito Do canal Tá bom? Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta Via gravação de áudio Pelo WhatsApp Muita gente Mandando comentário Pelas simpatias Que eu coloquei no canal Muita gente fez E conseguiu o resultado É isso gente Magia Magia cigana Funciona Quem quer mais simpatia Coloca no comentário Aí Tá bom? Vamos agora Para a opção 3 Do nosso querido Obaluaê Para quem nunca teve nada Com essa pessoa Quero mandar louco Pessoal do Ceará Pessoal de Porto Alegre Pessoal de Goiás Goiânia Pessoal também Presidente Prudente Campinas Muita gente Santos Litoral dos Santos Também Pessoal do Rondônia Maranhão Alagoas Brasília Juazeiro do Norte Salve Belém do Pará Galera Muito obrigado galera Por vocês estarem aqui Opção 3 Do senhor Obaluaê Para quem nunca teve nada Com essa pessoa Você está conhecendo Uma pessoa agora Uma amizade nova Uma amizade antiga Quais são os pensamentos Desse ser humano Por você Quais são os sentimentos E quais serão as atitudes Canal Enigma do Oriente É o canal que mais cresce Salve Obaluaê Quais são os pensamentos Desse chubo Dessa pombagira Por você Quais são os sentimentos E quais são as atitudes Quem quer orações Deixe o nome aí Nos comentários Hein pessoal Gente Tem gente Que quer oração Aí vai lá Bota eu IDSP Quero oração Para FST Mas gente Pelo amor de Deus Além de você Querer oração Você ainda quer Que o santo Decifre Ai meu Deus do céu Pelo amor de Deus Coloca o nome inteiro Que possa Ter entendimento Imagina Eu estou lá Fazendo a reza Que o senhor Xangô Abençoe ISP Mas o que é isso O que é a empresa Esse é o canal Enigma do Oriente Bem hilário Vamos lá Para quem escolheu a opção 3 Do senhor Obaluaê Vamos ver aqui Quais são os pensamentos Dessa pessoa Referente a você Bom Para você que está Conhecendo uma pessoa Para você que nunca Teve nada com essa pessoa O pensamento Dessa pessoa Por você É um pensamento De clareza É um pensamento De escolhas Tá gente Eu vejo aqui Que essa pessoa Quer ter um início Com você Mas ela tem que terminar Com alguém Para ter você Ou ela acabou De terminar com alguém Ela está sofrendo Mas o mais importante É que eu vejo Um início entre vocês Tá Eu vejo Um renascimento Do amor Eu vejo Muita paixão E vejo Uma renovação Tanto na sua vida Como na vida Dessa pessoa Tá bom E posso te falar Assim Ou essa pessoa Se separou Ou ela vai se separar Para estar com você Eu vejo uma nova etapa Na vida de vocês O pensamento dela É esse O pensamento dela De ter uma estabilidade De viver feliz Ao seu lado Tá Eu vejo aqui Vocês celebrando muito Eu vejo Alegrias merecidas E uma harmonia Entre vocês Tá gente Muita felicidade Para quem escolheu A opção 3 aqui Entre você E essa pessoa Que você trouxe Para a mesa Tá Eu vejo aqui Você conseguindo O seu objetivo Na linha de pensamento Essa pessoa Pensa muito em você Querendo vivenciar Esse amor com você E tomando algum tipo De decisão Para que isso Possa sim ser feito Para que isso Possa ser concluído Juntamente com você Esta estabilidade Essa pessoa aqui Tem total pretensão De permanecer Na sua vida E já pensa Totalmente Nisso Tá O que ela sente Por mim Igor Pessoal Essa pessoa Aqui Era uma pessoa Que estava paradinha Como eu te falei Estava passando Por uma tristeza Tudo muito parado Aí chegou você Uma oportunidade Então essa pessoa Pegou essa oportunidade Botou ela Realmente Como primordial Ou seja Essa pessoa aqui Gente Vai sim Te dar muito valor Por quê? Já tem uma paixão Essa pessoa Já faz planos Com você E aqui E aqui eu posso Falar Que essa pessoa Na linha do coração Sabe que você E ela Vão alcançar Um objetivo Tão sonhado Tanto o seu Como o dela Ela está saindo De uma situação De uma total Paradez De uma falta De clareza Para vir até você Agora E vivenciar O melhor da vida A verdade Veio à luz Essa pessoa Sabe realmente Que ela é importante Para você Pensa demais em você Você trouxe Para essa pessoa Um sentido novo Na vida Vocês tem uma conexão Tá? E eu vejo Que você Essa pessoa Na linha de pensamentos Sentimentos Vocês sentem A mesma coisa Sentem paixão Sentem desejo E são verdadeiros Um com o outro Então portanto Pelas cartas aqui Vocês vão realmente Colher coisas boas A linha de atitude Igor O que essa pessoa Vai fazer? Essa pessoa Vai provocar você Vai provocar você Com a sensualidade dela Vai trazer uma surpresa Para vocês Eu vejo essa pessoa Com coragem Com determinação Para agir Vocês vão ter Um relacionamento Dez de copas Fala de Alegrias Amor Fala aqui De felicidade E de um relacionamento Vocês vão ter Percebe da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta É via gravação De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário Jogamos buzos Jogamos buzos Tarô E também baralho cigano Tá bom É isso aí Esse é o canal Esse é o canal da Coruja Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Quem quiser oração Quem quiser orações Deixa no comentário Eu falando de tal Quero orações Tá bom E será feita oração Para vocês Quero mandar alô Para Curitiba Quero mandar um alô Para Rondônia Quero mandar alô Para Para onde? São Fidelho Rio de Janeiro Volta Redonda Muito obrigado pessoal Por vocês estarem aqui No nosso canal Enigma do Oriente O canal da Coruja Eu sou Igor Silva Tarólogo Humildemente Tarólogo Igor Silva Vem comigo pessoal Que no caminho eu te explico Esse é o canal Enigma do Oriente Opção 4 Do nosso poderoso Pai Xangô Vamos ver aqui O que Pai Xangô Traz para vocês No dia de hoje Quais são os pensamentos Os sentimentos E as atitudes Dessa pessoa Que você está trazendo Para a mesa de jogo Pensamentos Sentimentos Lembrando pessoal Que a tiragem 4 É para a pessoa Que nunca teve nada Com esse ser humano Tá É uma amizade nova Uma amizade antiga Vocês estão naquela etapa Sabe Para você que escolheu A opção número 4 Do nosso querido Pai Xangô Tá Quais são os pensamentos Dessa pessoa Por você Essa pessoa Tem um pensamento De paixão De desejo Você trouxe Criatividade Para essa pessoa Você trouxe Uma grande oportunidade E ela pensa demais E ela pensa demais nisso É uma pessoa Você e pensa demais em você E pensa demais no novo amigo Que ela tem Ou nova amiga Que é você E vejo Comemorações no caminho De vocês Linha de sentimento Igor Na linha de sentimento Essa pessoa Só quer um sentido Que é um sentido novo Na vida dela Ela realmente no dia De hoje Abandonando tudo do passado E querendo vivenciar Eu queria de falar Delícia Para tudo Gente Quando as coisas Estão muito boas É uma delícia Viva a sua vida Com bastante delícia Com bastante vontade De viver Tá bom Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Quem quiser oração Deixe os comentários Deixa o seu nome Nos comentários do vídeo Tá bom Um beijo no coração De todo mundo Que Pai Xangô Traga para vocês Vitória Justiça Muito amor E muito axé Salve o povo cigano Optchauriô Salve o povo da boa fé Salve a luz Que guia vocês Salve os mentores espirituais De todo mundo Que está vendo esse vídeo